O que fazer pra parar de ser burra, trouxa e sofrer pra um menino que nem liga mais pra mim? Cara, eu ia falar pra você ir pra mulher, mas você ia ser burra, trouxa e sofrer 10 vezes mais. Virei Uber, te pego quando? Eu uso 9,9. Tu tá no índice de fofoca, hein? Tô. Ano e não aguento mais ir à escola. Tô quase indo vender arte na praia. Notas? Notas? Dó, ré, mi, fá, só, lá, se dô. Ah, não paga meia? Gente, óbvio, né? Tipo, nada de graça aqui no Brasil. Se ele quiser comprar uma meia, ele vai ter que pagar. Estou trabalhando com 99, te pego quando? Mano, eu uso o InDriver. Peguei Covid. Nossa, mano, tanta gente pra você pegar e você pegou justo o Covid? Estou trabalhando com o InDriver, te pego quando? Mano, você acredita que eu comprei um carro? Será que anão anda de montanha-russa? Uai, se ele for um anão russo? Tô dirigindo seu carro, te pego quando? Mano, você acredita que meu carro quebrou? Agora só a pé. Você acha que eu sou muito Maria Musilon? Tenho 17 e fiquei com um menino de 14. Eu não sei o que significa Maria Musilon, mas acho. Como me declarar pra gatinha? Mano, isso é zoofilia.